Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre o Guia Venenos 2 Falar pra vocês se funciona, se vale a pena, se estarem adquirindo e também tirar dúvidas, se tem muita gente com dúvida aí Sobre esse Guia Venenos 2, se realmente vai ter uma performance melhor no seu corpo, se você vai conseguir alcançar ali o seu corpo tão desejado Se realmente funciona mesmo, tá bom? E também falar um pouco da minha experiência depois que eu acabei comprando e testando aí o Guia Venenos 2 E pra você ter assistido esse vídeo eu peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês E que ninguém e nenhum dos vídeos falam a respeito sobre esse Guia Venenos 2 Bom pessoal, eu conheci esse Guia Venenos 2 através de quando eu já faço um bom tempo em atividade física, exercício, vou à academia Só que eu queria ter aí um desenvolvimento maior ali no meu corpo, ter aquele corpo desejado, malhado que eu sempre quis Porque antes de comprar ele, não sabia se realmente iria funcionar ou não, né? Então eu fui atrás de depoimentos de pessoas que realmente adquiriram esse Guia Venenos 2 Vi ótimos depoimentos, ótimos resultados das pessoas, realmente estava dando certo pra elas Foi daí que eu tive a coragem e segurança de estar comprando e adquirindo Mas mais ainda porque tinha um site de garantia, caso não funcionasse comigo, né? Eu tinha um site de garantia, caso não funcionasse comigo, né? E ter meu dinheiro de volta, então isso é maior segurança Então foi daí que acabei comprando e adquirindo o Guia Venenos 2 Testei ele, eu estou utilizando ele já tem algum tempo aí E venho tendo bastante evolução no meu corpo, né? Venho tendo ali bastante desenvolvimento ali no meu corpo Então o Guia Venenos 2, pessoal, realmente ele funciona, realmente vale a pena Você que quer um perder peso, você que quer um corpo malhado, um corpo que sempre desejou, né? O Guia Venenos 2, ele é próprio pra isso, né? Ele tem ali aulas fáceis e rápidas, pode ser pra iniciantes ou avançados Ele adapta aos dois esse Guia Ele também disponibiliza ali fornecedores, né? Onde você encontra fornecedores de suprimentos, fornecedores bons Tem listas também de exames completos ali pra você Do uso próprio, pra você ali Sei que ali, como você está indo Seu desenvolvimento, como está indo o processo, né? Porque isso é muito bom Também ele é acesso vitalício, tem atualizações ali Sempre está tendo atualizações, então isso é muito bom Por isso que eu venho dar esse depoimento pra vocês Falar que realmente o Guia Venenos 2 funciona e vale muito a pena, tá? E bom, um alerta muito importante que eu tenho pra dar pra vocês E que ninguém, em nenhum dos vídeos, fala a respeito desse Guia Venenos 2 É que tome muito cuidado, tá? Com a pessoa ali comprar, pois tem muitos sites falsos por aí Divulgando, a gente comprando sites falsos, falsos paralelos Não estão recebendo de jeito nenhum esse Guia do Venenos 2, tá? Então, lembrando que o Guia Venenos 2 só pode ser comprado no site oficial deles, tá, pessoal? Em mais nenhum lugar Então, pra estar ajudando vocês, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição O site oficial do Guia Venenos 2 Que foi onde eu comprei e adquiri, tá bom? Espero ter ajudado vocês Um abraço e até mais